Resumo dos meus dois dias aqui no Quênia Corri um pouquinho em Doha com os meus grandes amigos atletas brasileiros Assisti uma palestra do David Maruz, um dos principais treinadores Entrevistei a vencedora da Maratona de Paris, Ella Kripop Assisti a Maratona de Boston com meus grandes amigos quenianos, num lugar super tradicional Visitei e treinei na pista do Hollywood Kipchoge E os quenianos me disseram uma verdade absoluta Corri nove quilômetros em jejum na pista de terra com um grande grupo de quenianos E esse longo fui super bem acompanhado com meu grande amigo Kripop, meu pacer Não posso deixar de registrar a resenha com Cipó, Jascaladeira e Giovanni dos Santos E devo essa grande experiência ao meu grande amigo Ademir Paulino Segue aqui Obrigado Obrigado Obrigado